A gente tem uma qualidade que precisa de tempo. A gente tem uma boa coisa que a gente tem para as duas horas da manhã. E a previsão é que nós ganhamos as primeiras carnes prontas às 11h30. Existe uma organização para atender a todo mundo. A gente tem uma compreensão que a gente tem uma festa linda que o nosso município merece. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao prefeito Darcy. Obrigado ao CIPRODUZ. A gente tem uma boa coisa que a gente tem para as duas horas da manhã. E a previsão é que nós ganhamos as primeiras carnes prontas. Existe uma organização para atender a todo mundo. A gente tem uma compreensão que a gente tem uma boa coisa que a gente tem uma boa coisa. Obrigado a vocês. Eu vi nosso chamado. A chamar de 500 pessoas. Nós estamos cortando. Pode empatear no paro, fique à vontade.